Sonhar com macumba é macumba, né? No caso, ela sonhou com muitas galinhas mortas, pretas, muita gente suja, essa sujeira aí é espiritual, né? Estou fazendo macumba pra você, mulher, estão te perseguindo mesmo, mas o sangue de Jesus tem poder. Se sonhar com macumba, não tem outra interpretação a não ser macumba. Aí sonhar com galinha, com sacrifício, com vela, vela azul, vela vermelha, tudo é macumba. Então, tá avisando, né? É, então você tem que reagir, manda de volta e cadê um que se vire com o demônio que invocou. Então sonhar com macumba é macumba, sonhar com galinhas mortas, às vezes bode, às vezes bicho morto, né? Espalhado pelo chão como se fosse uma oferenda. Então tudo isso, o sonho está mostrando, estou fazendo coisa contra você. Você tem alguém que te persegue. Você pode ser uma ex-sogra, pode ser uma vizinha, pode ser uma malequita filha da PQP, pode ser o que for. Então, se cuide, tá? E repreenda e devolva. Veja aí como devolver a macumba. Nós quebramos essa macumba sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Porque o sangue de Jesus tem poder. Tá bom? Tá bom? Tá bom?